Música O Parlamento Nacional cancela eleição do Comissário de Comissão Anticorrupção FON Tamba bancada CNRT, PD no UDT, Lamarca, presença. O Parlamento Nacional cancela eleição do Comissário de Comissão FON Tamba bancada CNRT, PD no UDT, Lamarca, presença. Tamba bancada bancada CNRT, Lamarca, presença. Tamba bancada bancada CNRT, Lamarca, presença. Tamba bancada bancada CNRT, PD no UDT, Lamarca, presença. O deputado Sira Nibemac assina, 38 pessoas Nibemac assinam a lista de presença. E o deputado Nibemac assinam a lista de presença. Por exemplo, o Partido Democrático, Lamarca. Sira Dadeir, Sã, Sira Tuir, antes da ordem do dia. Mas bem a ordem do dia, o Partido Democrático, o UDT, Sira, Lamarca. Então, somar com a presença de TORIN, bancada plataforma, Fretelim, PLP, Kuntos, o Frente Mudança. Para o dia, prova, a agenda do UD. Nibemac assina, TORIN, depois usa, por retorne, TPEX, usa TPEX, a mostra de Sira Nenara, deputado Nenhar. Sefe bancada CNRT, Duarte Nunes, explica. Sira Lamarca, presença. A agenda eleição, na hora, a discussão com o líder bancada Sira. A agenda atual eleição, primeiro. Segundo, o comissário para Itajouto aceita, significa que tem que ter consenso. Se lá é consenso, lá é. Nós não temos o governo, mas não temos apoio ao governo. Se fosse os bancários, nós não se discutíamos. Mas, de repente, nós não temos o governo, A gente vai assinar e depois a gente vai prestar o coronavírus. A gente vai fazer a decisão de participar. A gente vai assinar tudo. A gente vai assinar tudo.